Um alagoano, identificado como Darlan Aquino dos Santos. Esse alagoano acabou morrendo após ser baleado durante uma briga entre os irmãos no município de Japoatã, Sergipe. Isso tudo aconteceu na noite de ontem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa nos trazer informações. Esse jovem estava, parece que estava deitado no sofá, ele escutou uma confusão, saiu para ver uma briga que não tinha nada a ver com ele, quando de repente acabou sendo atingido por um tiro, disparado por essa confusão, do qual ele não tinha nada a ver. É isso, Maria? Isso mesmo, ele estava no lugar errado, na hora errada. Segundo informações de familiares, o Darlan Aquino dos Santos, ele estava deitado no sofá da casa, quando ouviu um barulho, uma confusão na casinha. Foi então que ele se levantou e saiu para ver o que estava acontecendo. Foi nessa hora que ele foi atingido por um tiro. Ele foi baleado, foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Essa briga acontecia entre dois irmãos, um homem e uma mulher. Ele, infelizmente, estava ali, saiu só para ver o que estava acontecendo e foi baleado. A polícia civil de Sergipe, esse caso aconteceu no município de Japoatã, no estado de Sergipe, disse que um homem foi preso, um suspeito, e uma mulher estava sendo procurada pela polícia. Familiares disseram que o Darlan tinha ido para Sergipe para visitar a avó. Estava lá na casa da avó quando tudo isso aconteceu, né? Muita gente bastante transtornada e emocionada com o que aconteceu, né? Um rapaz tão jovem, de apenas 22 anos, que foi visitar a avó e, infelizmente, não vai voltar para casa, né? Ou melhor, acabou morrendo por conta dessa briga que sobrou para ele. E essa é a verdade, Wilson. Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento. Esse rapaz, ele morava em Penedo, aqui no estado de Alagoas. É com você aí no estúdio.